Sandra Redivo, novidades do caso da garota Alana, que passa a ser investigada, o enterro seria hoje, e infelizmente ela não pôde ser enterrada, e por quê? Pois não, Sandra Redivo, que faz uma bela cobertura desse caso triste pra caramba, mas ela se mantém fívia, e não é mole você fazer cobertura da morte de uma criancinha, como foi o caso da Alana. Pois não, Sandrinha? Datena, o corpo ainda está no IML, que não libera porque a Alana não tem documentos, Datena, a única coisa que a menina tem é uma certidão de nascimento, que também ninguém encontra, é a menina não tem RG, não tem nenhum tipo de documento, e o IML precisa de documento com foto, e a digital da menina, por uma questão burocrática, de provar que ela é ela mesma, os pais, os irmãos, só que o IML não consegue ter essa prova, então eles precisam agora o quê? de DNA, fazer exame de DNA, e pra isso tem que ser alguém da família, Datena, a mãe tem que comparecer lá pra eles coletarem o material, e aí sim fazer exame de DNA, pra fazer essa comprovação, mas a mãe, infelizmente, ainda não foi, Datena, então essa liberação não está sendo possível, eles estão cogitando a possibilidade de um dos irmãos irem, mas os irmãos estão com o conselho tutelar, então o problema está sendo esse, nesse momento, o irmão mais velho, Datena, está lá tentando resolver o problema, mas ele é filho só por parte de pai, então ele não pode fazer esse exame de DNA, e a gente está esperando aí pra ver como eles vão resolver essa situação. Podia conduzir alguém que faça o exame de DNA, só passar o algodão na boca, da mãe a polícia vai e colhe o DNA, vai deixar a menina depois de uma morte dessa, sem enterrar, não tem cabimento, uma coisa dessa daí, a justiça deveria permitir que policiais acompanhassem agentes preparados de perícia pra fazer o exame de DNA, só passar o algodão na boca da mãe e botar lá no receptáculo e depois provar que a menina é a menina mesmo e a filha dessa mulher. Agora, isso prova, além de tudo, que ela e os irmãos, que eram sete ou oito, viviam numa condição péssima de abandono total, chegavam a ficar sem comida, chegavam a ficar sem tomar banho, condições de higiene terríveis, tanto que o Conselho Tutelar tirou todo mundo de lá. Essa menina, quando saiu de casa acompanhada daquele menino, acho que saiu meio que aliviada pra sair daquele desespero, vivendo aquele cubículo com mais outros sete ou oito irmãos em condições inabitáveis.